Governo brasileiro anuncia a meta de reduzir em 43% emissões de gases que provocam o efeito estufa até 2030. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a assumir meta absoluta de redução de emissões. E na Assembleia Geral da ONU, o presidente afirma que a economia brasileira é forte. Temos condições de superar as dificuldades atuais e avançar na trilha do desenvolvimento. Veja também, gastos públicos de janeiro a agosto diminuem 7,5% e ainda nesta edição. Turismo movimenta 490 bilhões de reais por ano e pesquisa mostra que nos próximos seis meses, os brasileiros pretendem escolher destinos dentro do país. O NBR Notícias começa agora! Olá, boa noite! Hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff falou a líderes de mais de 190 países. A comunidade internacional, ela disse que os refugiados devem ser tratados com solidariedade e que o Brasil está de braços abertos para receber os que queiram trabalhar e viver em paz. A presidenta também defendeu a reforma do Conselho de Segurança da ONU e falou sobre democracia e o atual momento econômico brasileiro. As Nações Unidas foram criadas há 70 anos com a proposta de buscar a paz e o respeito aos direitos humanos. A Assembleia Geral deste ano lembrou as sete décadas da ONU. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, citou a aprovação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como a oportunidade de erradicar a pobreza no mundo até 2030. Representando o Brasil e seguindo a tradição, a presidenta Dilma Rousseff foi a primeira líder mundial a discursar na Assembleia. Ela abordou o tema dos refugiados e voltou a afirmar que o Brasil é um país acolhedor. Em um mundo onde circulam livremente mercadorias, capitais, informações e ideias, é absurdo impedir o livre trânsito de pessoas. Estamos abertos, de braços abertos, para receber refugiados. Somos um país multiétnico, que convive com as diferenças e sabe a importância delas para nos tornar mais fortes, mais ricos, mais diversos. Um outro tema abordado pela presidenta foi a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Para dar às Nações Unidas a centralidade que lhe corresponde, é fundamental uma reforma abrangente de suas estruturas. Seu Conselho de Segurança necessita ampliar seus membros, permanentes e não permanentes, para tornar-se mais representativo, mais legítimo e eficaz. A maioria dos Estados-membros não quer que uma decisão a esse respeito possa ser eternamente adiada. No discurso feito aqui na sede das Nações Unidas, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre os avanços conquistados no Brasil nos últimos anos. Afirmou que o país retirou mais de 36 milhões de pessoas da extrema pobreza e que a proposta brasileira de erradicar a fome está sendo agora assumida pela ONU nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A economia brasileira foi citada pela presidenta Dilma Rousseff. Segundo ela, por seis anos, o Brasil adotou um conjunto de medidas para reduzir impostos e ampliar o crédito. Mas que devido à lenta recuperação econômica mundial e os reflexos no país, as contas públicas passam por restrições. Estamos reequilibrando o nosso orçamento e assumimos uma forte redução de nossas despesas, do gasto de custeio e até de parte do investimento. Realinhamos preços, estamos aprovando medidas de redução permanente de gastos. Enfim, propusemos portes drásticos de despesas e redefinimos nossas receitas. Todas essas iniciativas visam reorganizar o quadro fiscal, reduzir a inflação, consolidar a estabilidade macroeconômica, aumentar a confiança na economia e garantir a retomada do crescimento com a distribuição de renda. Hoje, a economia brasileira é mais forte, sólida e resiliente do que há alguns anos atrás. Temos condições de superar as dificuldades atuais e avançar na trilha do desenvolvimento. Dilma Rousseff também falou que o Brasil não tolera a corrupção e que a democracia deve ser igual para todos. Nós, os brasileiros, queremos um país em que a lei seja o limite. Muitos de nós lutamos por isso justamente quando as leis e os direitos foram vilipendiados durante a ditadura. Queremos um país em que os governantes se comportem rigorosamente segundo suas atribuições, sem ceder a excessos. Em que os juízes julguem com liberdade e imparcialidade. Queremos um país em que o confronto de ideias se dê em um ambiente de civilidade e respeito. Queremos um país em que a liberdade de imprensa seja um dos fundamentos do direito de opinião e a manifestação de posições diversas, direito de cada um dos brasileiros. E também na Assembleia Geral das Nações Unidas, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre os compromissos para a preservação ambiental que vão ser assumidos na próxima Conferência do Clima. Em Paris, em dezembro próximo, queremos fortalecer a Convenção do Clima, com pleno cumprimento de seus preceitos e respeito a seus princípios. As obrigações que assumirmos devem ser ambiciosas, inclusive no que se refere a apoios financeiros e tecnológicos aos países em desenvolvimento e às pequenas ilhas, em sintonia com o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a assumir meta absoluta de redução de emissões. Nesse domingo, na Cúpula da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável em Nova Iorque, a presidenta anunciou a meta brasileira de redução da emissão de gases do efeito estufa até 2030. A proposta vai ser levada à Cúpula do Clima, COP21. O Brasil pretende reduzir em 37% a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera até 2025. Já até 2030, o objetivo de redução é de 43%, isso a partir das emissões de 2005. Gases de efeito estufa são aqueles que aumentam a poluição e a temperatura média do planeta. Essa proposta faz parte de um conjunto de metas que o governo brasileiro apresentou na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Acredito que o Brasil tem feito um esforço grande no sentido da preservação ambiental, inclusive de forma voluntária a partir da COP15 em Copenhague. Nós investimos na agricultura de baixo carbono, mantivemos a nossa matriz energética, ou seja, tanto a de combustível quanto a de eletricidade, como sendo uma das mais limpas do mundo, e reduzimos de forma bastante efetiva o desmatamento, em torno de 82%. As metas envolvem ainda a diversificação da matriz energética, que é o conjunto de fontes utilizadas pelo país para produzir energia, como vento, sol, água e cana-de-açúcar, além da recuperação de áreas desmatadas. A proposta é reflorestar, até 2030, 12 milhões de hectares, o que equivale a 12 milhões de campos de futebol, além da recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. Outra meta é a integração da pecuária, lavoura e floresta em 5 milhões de hectares, associando produção e preservação do meio ambiente. O Brasil quer ainda aumentar em 10% a eficiência energética do país e ampliar para 16% o uso do etanol e demais derivados da cana-de-açúcar nessa matriz energética. No mesmo período, o governo brasileiro deseja alcançar 45% de fontes renováveis na composição da matriz energética. Hoje, esse índice chega a 41%. Já no mundo, esse nível é de 13%. Você tem de estar atento quando for implantar uma solar, você tem de estar atento porque você está ocupando terra, terra, terra de plantio. Você tem de olhar como é que fica uma eólica, porque tem aquela questão da trajetória dos pássaros. Você, quando fizer uma biomassa, tem de ter o mesmo cuidado. Então, eu quero te dizer o seguinte, o Brasil não pode abrir mão da hidroeletricidade ainda. Ele abrirá quando ele ocupar o potencial que ele tem para ocupar. Outra meta defendida pelo Brasil e que também vai ser levada para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no próximo mês de dezembro em Paris, na França, é eliminar até 2030 o desmatamento ilegal no país. Segundo a presidenta, para eliminar o desmatamento ilegal num país continental como o Brasil, é necessário conjugar ações de repressão e prevenção, além de um trabalho integrado. Nós sempre fizemos fiscalização integrada. Exércitos, todas as forças armadas, fizemos com a Polícia Federal e com o próprio, a força do meio ambiente, para reprimir todos os crimes ambientais. E fomos bem-sucedidos. A prova que fomos bem-sucedidos é que fizemos uma redução de 82%. Tem desafio sempre, cada vez que você tentar coibir para chegar ao desmatamento zero. Mas não tem como. A gente tem de fazer isso porque isso é fundamental para o Brasil e para o mundo. Então, um país que conseguiu uma redução de 82% no desmatamento, tem todas as condições para chegar ao desmatamento ilegal zero. E em encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, nesta segunda-feira, ele agradeceu à presidenta as contribuições do Brasil para a agenda de desenvolvimento sustentável, desde o início do processo com a conferência Rio+, 20, e elogiou o Brasil por apoiar a manutenção da paz. A conferência sobre mudanças climáticas de Paris também foi tema do encontro. Ban Ki-moon citou que a contribuição brasileira representa um forte sinal do compromisso para finalizar um novo acordo climático em Paris. As informações são das Nações Unidas. O compromisso brasileiro de reduzir as emissões de gases de efeito estufa foi assunto pelo mundo. O anúncio teve repercussão na imprensa internacional. Nos Estados Unidos, The New York Times classificou o compromisso como ambicioso e relatou que, com o anúncio, o Brasil torna-se o primeiro grande país em desenvolvimento a prometer uma redução absoluta das emissões até 2030. Já o Washington Post lembrou que o Brasil já conseguiu reduções significativas de emissões na última década, principalmente por causa dos esforços para diminuir o desmatamento na Amazônia. E a manchete do francês Le Monde cita o Brasil como um exemplo na luta contra o aquecimento global, enquanto o espanhol é o país, destacou a meta, também anunciada pela presidenta Dilma, de erradicar o desmatamento ilegal da floresta amazônica. Instituições da área ambiental também avaliaram o anúncio sobre a redução dos gases. É algo extremamente positivo o Brasil ter colocado uma meta intermediária de redução de emissão em 2025. Isso vai permitir que nós monitoremos de forma mais clara o sucesso e o alcance dessas metas. A posição da presidente em chamar a responsabilidade para o Brasil, dizendo que nós vamos cumprir a meta independente de recursos externos, também é algo extremamente positivo. E, por fim, ela estabelece, ela dá números claros de ações que vão ser implementadas pelo governo. E a presidenta Dilma Rousseff participou no domingo na ONU do Encontro de Líderes Globais sobre Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres. Ela destacou as ações do Brasil na construção de políticas de igualdade de gênero. No encontro para discutir a situação das mulheres no mundo, a presidenta Dilma Rousseff apontou avanços na legislação brasileira, como a Lei Maria da Penha, que prevê pena de prisão de três anos para casos de agressão e maus tratos contra mulheres, além da Lei do Feminicídio, que transformou em crime hediondo e inafiançável o assassinato de mulheres por questão de gênero. A presidenta também citou a Casa da Mulher Brasileira, um espaço que vem sendo implantado no Brasil para dar apoio, assistência e proteção a mulheres vítimas de violência. Dilma Rousseff reforçou ainda uma série de compromissos do Brasil com o tema. Gostaria de explicitar alguns compromissos do governo brasileiro, com a universalização do atendimento humanizado a todas as mulheres em situação de violência. Há o desenvolvimento de ações de participação maior das mulheres na política. Há o desenvolvimento também da mulher em todos os níveis educacionais da creche ao pós-graduação. Há o fortalecimento da saúde materna ao atendimento das meninas que têm diante de si um futuro. E após o encontro sobre o empoderamento das mulheres, a presidenta falou com a imprensa. Ela ressaltou o papel das ações de inclusão social para melhorar a vida da população. Para nós, do Brasil, as políticas de inclusão social são fundamentais. E essas políticas contribuíram para que nós tirássemos mais de 36 milhões de pessoas da pobreza extrema. E também tirássemos e elevássemos à classe média uma parte expressiva da nossa população, em torno de 40 milhões de pessoas. Sabemos que esse processo de inclusão é um processo contínuo, um processo que exige a nossa sistemática atenção do governo, da sociedade, dos empresários, dos trabalhadores, dos micro e pequenos empreendedores, enfim, de toda a sociedade brasileira. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu ontem com o casal Bill e Melinda Gates, da Gates Foundation. Eles discutiram parceria para a Cúpula Nutrição para o Crescimento, que acontecerá no Brasil no próximo ano. A possibilidade de uma cooperação conjunta para atuar na África também foi tratada na reunião. A presidenta aproveitou para convidar o casal a participar dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, participou do encontro. De acordo com a ministra, o fundador da Microsoft explicou à presidenta que a fundação Gates não está processando a Petrobras e que tudo não passa de um mal entendido. A ação judicial se refere a investimentos feitos por um administrador externo. E no sábado, Dilma Rousseff se reuniu com os líderes do G4, grupo de países formado por Alemanha, Brasil, Índia e Japão. Entre as propostas discutidas pelo grupo, está a de apoiar o ingresso de outros países para lugares permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Na reunião do G4, grupo formado por Alemanha, Japão, Índia e Brasil, aqui em Nova Iorque e nos Estados Unidos, os líderes desses países, incluindo a presidenta Dilma Rousseff, reforçaram a importância da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Para a presidenta Dilma Rousseff, o conselho que dá a palavra final da ONU sobre temas ligados à paz no mundo, tem de refletir a nova realidade mundial. Quando foi formada a ONU, você tinha uma Assembleia Geral com 51 países e uma representação no Conselho de Segurança de 11 países. Agora, em 2015, você tem 193 países com uma representação de 15. E, nesta representação, não consta, nos membros permanentes, que a proposta é expandir para 20 ou para 26, aliás, para 25 ou 26, não consta países que estão hoje, o Brasil, por exemplo, é a sétima economia do mundo. A Índia tem uma das maiores populações do planeta, talvez a maior população do planeta, para ser precisa. Além disso, tem uma economia muito pujante. A Alemanha tem uma economia importante, central na União Europeia. O Japão é uma potência regional. Mais ou menos, nós somos um terço da população, os quatro países, um quarto do PIB do mundo. Então, essa representação, ela traria mais efetividade nas ações do Conselho de Segurança da ONU. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu que, com a ONU completando 70 anos, questões de paz e segurança internacionais ganham mais importância e urgência para serem discutidas num Conselho de Segurança das Nações Unidas ampliado. No Conselho de Segurança da ONU teria de ser a mesma coisa, a busca por consenso, a busca por construir soluções que sejam soluções que resolvam conflitos que se espalham no mundo. Você tem conflitos armados regionais que não só destroem estados nacionais, como também suscitam e expandem situações bastante dramáticas do ponto de vista da humanidade, que é o problema dos refugiados, e, ao mesmo tempo, situações extremamente perigosas, que são o terrorismo, como, por exemplo, o caso do Estado Islâmico. Dados do Ministério do Planejamento indicam que, entre janeiro e agosto deste ano, houve uma queda de 7,5% nas despesas da administração pública em relação ao mesmo período do ano passado. A maior economia foi com diárias e passagens, que caíram 35,5%. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, detalhou os valores economizados. Tivemos uma redução real de 7,5%. Essa despesa subiu 331 milhões, está ali a primeira linha, só que grande parte disso é elevação de energia, que subiu 339 milhões. Então, nós reduzimos, na verdade, tirando energia, houve uma redução de 8 milhões de reais, num contexto de aumento da inflação. Então, na verdade, a despesa nominal ficou no mesmo valor. Em termos reais, ela cai quase 10%. Houve uma redução real do gasto de custo administrativo de quase 10% esse ano, até agosto. Nós esperamos que, à medida que os próximos meses, que os novos dados sejam agregados, que essa redução possa superar 10%. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, também ressaltou que 65% das despesas do governo são gastos com previdência e folha de pagamento, e que a redução desses valores é fundamental para o reequilíbrio fiscal. O legado deixado por uma parceria de seis anos entre o Brasil e a Itália foi o tema de um encontro hoje em Brasília. O programa Brasil Próximo permitiu o intercâmbio de iniciativas entre os dois países. O programa Brasil Próximo foi criado há seis anos para que Brasil e Itália pudessem trocar experiências de políticas públicas bem-sucedidas e implementadas dos dois países. O resultado dessa parceria foi apresentado hoje em Brasília. O programa Brasil Próximo contou com a participação de 59 cidades brasileiras e cinco regiões da Itália. A iniciativa permitiu acordos que beneficiaram brasileiros e italianos, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento de pequenas e médias empresas. Uma das áreas mais significativas, mais expressivas do programa é a colaboração entre e para as pequenas e médias empresas dos dois países. As pequenas e médias empresas, no caso italiano, são uma componente fundamental do tecido econômico e social italiano, então ficamos satisfeitos de ter a possibilidade de compartilhar essa experiência também com o Brasil. A representante da região de Emília-România, na Itália, destaca o sucesso da experiência na compra de frutas, legumes e hortaliças. Aproveitar do tema da contraestação, ou seja, trocas de hortifruti aproveitando das estações que são invertidas. Então acho que as parcerias são bastante produtivas e cada ano, já são cinco anos, que pelo menos 20, 30 empresários do setor do Brasil vão participar da Feira Macfruta, que é a segunda maior feira de hortifruti da Europa e que acontece na Emília-România. E daí estão saindo bons negócios. O prefeito de Bagé, no Rio Grande do Sul, explica que o projeto permitiu que o município fortalecesse o cultivo de azeitona. Através dele nós conseguimos criar os primeiros pomares, que são pomares em propriedades particulares, pomares de um hectare aproximadamente, que são unidades produtivas demonstrativas em Bagé e várias cidades da região. O nosso país importa 99% do azeite de mesa, tem consumo para este importante produto, e os produtores estão agora naquela fase da expectativa de no próximo ano, em 2016, poder fazer a extração do seu primeiro azeite extra virgem do Pampa. Para o subchefe de assuntos federativos da Presidência da República, o programa é considerado um sucesso. Esse é o jogo do ganha-ganha, onde a cooperação é uma troca, uma troca de irmãos, ela não é uma disputa. E isso inspira também o modelo de relações internacionais, que o Brasil é um dos protagonistas. No Brasil, o setor do turismo movimenta 490 bilhões de reais por ano. Uma pesquisa do Ministério do Turismo mostra que 78% dos brasileiros com intenção de viajar nos próximos seis meses pretendem escolher destinos aqui dentro do país. A fila de turistas para pegar o transporte que leva ao Cristo Redentor, um dos cartões postais do Rio de Janeiro, tem pessoas do mundo inteiro. A chilena Maurin Cadenas, por exemplo, está visitando o Brasil pela primeira vez. Me encantou. Precioso, precioso, precioso. Brasileiros de outros estados também estão ansiosos para conhecer um dos mais famosos destinos turísticos do Brasil. A minha filha é apaixonada pelo Rio. Hoje é o aniversário dela, está fazendo 11 anos, aí fizemos a programação. A paulista Nathalie Yoshino é turista de carteirinha e conhece vários lugares do Brasil e do mundo. Acho que a cada viagem, a cada lugar que você visita, é uma bagagem nova que você traz para a vida. Viajar não faz bem só para o turista, não. Quem trabalha no setor também sai ganhando. Todo ano, o turismo brasileiro movimenta direta e indiretamente mais de 490 bilhões de reais. E a gastronomia e a hospedagem são dois pilares desse segmento. O faturamento do setor de alimentação quase dobrou nos últimos seis anos. Em 2009, foi de 76 bilhões de reais e, até o final de 2015, deve chegar a 148 bilhões de reais. O setor de hospedagem também cresceu. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, os investimentos passaram de 6 bilhões e 600 milhões de reais, registrados há cinco anos, para quase 14 bilhões de reais este ano. O segmento gera cerca de 400 mil empregos diretos e um milhão e meio de indiretos. Quando a gente viaja, também, a primeira coisa que a gente olha é onde é que eu vou ficar, né? Qual é o hotel que vai me receber? O que eu espero encontrar nesse hotel? Então, o hotel representa um porto seguro para o hóspede. Segundo o Ministério do Turismo, a alta do dólar estimula as viagens pelo Brasil. Uma pesquisa feita em setembro revelou que do total de brasileiros dispostos a viajar pelos próximos seis meses, 78% terão como destino locais brasileiros. Esse é o maior índice dos últimos cinco anos. Nós temos o turismo que é cultural, que é gastronômico, que é de evento, que é de negócio, que é religioso, que é de natureza, que é de cultura. Então, todos esses segmentos têm que se mostrar ao mundo. E para isso é preciso, além do que investimos na formação da mão de obra, foram 100 mil formados pelo Planateco Turismo, na qualificação dessa mão de obra para bem servir ao turista, nós temos que agora fazer muito mais para que o nosso país possa ter, neste momento de crise, o turismo como fator de desenvolvimento na agenda econômica, política e social deste novo Brasil. De acordo com o Ministério do Turismo, no mês passado, turistas estrangeiros deixaram 436 milhões de dólares em gastos no Brasil. Condições degradantes, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida, caracterizam o trabalho semelhante ao escravo. Nesse domingo, durante o Festival de Música Rock em Rio, 17 trabalhadores foram resgatados dessa situação. O resgate aconteceu no último dia do Festival Internacional de Música. As próprias vítimas procuraram os auditores fiscais para denunciar a situação. Os 17 trabalhadores foram contratados com a promessa de ganhar mil reais por dia como vendedores durante o Festival de Música e tiveram que pagar taxas de até 400 reais, além de comprar os alimentos que não fossem vendidos. Os trabalhadores também não receberam alojamento adequado ou acesso a água potável e banheiro. A empresa responsável pela contratação irregular destas pessoas foi notificada. Vamos relatar tudo isso e a partir desse relato será, dia de regra, formado o inquérito policial ou o Ministério Público Federal sensibilizado com o relatório. É bem possível que abra uma ação penal para responsabilizar aqueles que estão envolvidos no crime de escravidão. E começou hoje no Rio de Janeiro a sétima edição da Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Cerca de 50 estudantes de cinco países latino-americanos, entre eles cinco brasileiros, participam da competição. Essa é a segunda vez que a Olimpíada é realizada no Brasil. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Nós encerramos hoje com imagens da superlua e eclipse lunar total que aconteceu nesse domingo. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal. Obrigado.